Porque eu estou på, a miracle, eu estou esperando um shine Eu stare straight, into the sun, e eu não vou tacar os olhos Fala Feliz Flores Flores no Youtube, Blazquif Gamer, vamos só hoje que mais um vídeo E dessa vez aqui só vamos jogar mais um pouco de Mega Man E finalmente vamos para o Atleta do Dr. Willy Depois de ter pegado o 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 Bota a música em CT aí, produção Se você conseguir, eu acho até que não Urimo, mano Bora Vamos já puxar o poder do Iceman Que vocês já viram o que tem aí na frente, né Nova técnica, pessoal Eu esqueci que dá pra fazer isso Droga Consegui, consegui Aqui, ó Nossa, passou a mão raspando aí do Big Air, velho Nossa Ó, eu sei um jeito de economizar o poder do Gutsman aqui, ó Vem Pedi que de vez em quando o Mega Man pode puxar uma pedra Tipo, que não tem nada a ver, assim, não Vamos lá Ah, não, é aqui, mano Não consigo passar igual Agora tem que se namarra, velho Não Eu odeio isso Essa parte Aqui é fácil Bora lá em cima já pegar aquilo Não, deixa o seu É, vai Agora eu vou puxar o rosto de aqui, ó Passa por aqui Pula Pula Que, 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 que Pera, mas eles respawnam, não, não tô nem aí Vamos continuar Ah, não Nossa, quase que eu morri, mano Deu Finalmente, um container de energia Ah, não Olha aqui, ó Ah, tá Aqui eu tenho que usar isso aqui, ó Ó, já estamos usando o magnete bem Ah, droga Ele não puxa Puxa Não vai Não vai Puxa 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 Ae, co Au Mano, por que que eu não tô mudando, ó Ae É, temos três vidas, já tá bom Agora tem que cuidar com esses bichinhos, que a explosão dele, vocês sabem já O que acontece Nossa Nossa Tá, aqui, pessoal Seu jeito melhor pra não perder vida, ó Pega o magnete bem Faz isso daqui Aí Você vê aqui em cima, faz outro Eles me daram o tiro Porca aqui Não Não Filho da mãe Filho da mãe Eu vou ter que começar se eu faço tudo de novo depois Porque Tem o boss Por mim O boss que vai ter agora é o boss mais difícil que vai ter no jogo, mano Sem brincadeira O boss que vai ter agora Só com uma vida não vai ter como passar Era tão simples assim e eu fiz outra merda antes Desculpa a palavra, não demoro Acabando o magnete bem Não vou mais usar também Estamos chegando, pessoal Vou puxar o poder de lecme O poder de lecme eu gosto Cheguemos Mano É o Yellow Devil Ai, eu esqueci Não vai ter como passar dele só com uma vida Por mim ele é o boss mais chato que tem no jogo Ó, por que não pulou? Au Ae, co Ô, louco Vou passar sem tomar dano, não Passei Ae, co Vamos, vamos, vamos Nós estamos perdendo por ele Ai Nós vamos perder, eu acho Tem como ser tudo de novo Mas vai, pensamento positivo Que que adianta Pra que que eu fui pulando? Deixa eu só ver uma coisa Ah, nossa Poder regenerar Não, quase que eu tirei Pra perder o poder do Iceman Ah, agora não passa, né Filha da mãe Olha o tanto de dano que tira isso daí Vamos tentar não morrer naquela parte Quase, droga Ah, filha da mãe Filha da puta Desculpa pelo palavrão, tá Mas também, velho Não, sem brincadeira, pessoal Essa é a fase que eu mais odeio Do jogo Inteiro Não, não é o último boss do Dr. Willy É essa fase mesmo Porque, ó Filha da mãe, velho Filha da mãe Vamos, 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 vamos Porque tem que pular bem certinho Tem que pular bem certinho Lá na ponta do negócio Ah, bosta Ah, vai se feirar, mano Mas que burro, velho Puto Vai ter como passar do Big Eye assim Agora eu vou tentar Vai, não tô nem aí Vamos continuar Mano, era só pular Meu Deus Mano Eu passei da parte mais difícil Ela diz Meu Deus do céu Que burro, né Que ele foi pular Não tem teto Pra ele bater ali Meu Deus do céu E ainda perdeu dois Meu Deus do céu Pessoal, lembrando Se vocês querem que me plays Dicas legais Se vocês querem que me plays Dicas legais Sobre o Mega Man Passe no canal do Fênix Dá um TV que vai estar aí na descrição E vamos continuar isso aqui Olha, não é que ele tira essa pedra Olha, não é que ele tira essa pedra Assim aqui Adianta pra quê, né Você já vem outro Vamos esperar Até eu conseguir Mano Ele não andou Eu apertei pra andar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Abre o negócio Filho da mãe Como é que a gente vai conseguir Passar de lá Deve ter economizado Que nem antes, né Ah, não, mano Deu Agora tem que voltar aqui embaixo Morir também Pra morrer É da mãe Esses bichinhos Olha, ele tem que passar aqui de novo É só descer É só ficar descendo e subir É a fonte infinita disso daí Não, filho da mãe Não vai ter como passar isso daqui Ah, meu Deus Não, vai Que burro De um burro Espera Ah, perdão Que Não, meu Deus do céu Mas, meu Deus do céu Que burro Mano Pra que ficar fazendo isso Deu, 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 deu Puta Vê, vamos começar essa porcaria de novo Eu queria gravar isso aqui rápido Porque eu não vou ter muito tempo pra postar E olha o que me acontece Ô, louco Vem aqui, ó Ah, eu sei um jeito, ó Cidaeiro Vai Vamos Agora é só Ficar calmo Vamos Deixa eu entrar Big Eye Pula Isso aí Esse Big Eye Esse Big Eye Tira muita vida, cara Mano Mano Por que que você... Ele não pula Meu Deus do céu Pula Filha da mãe Deus do céu Olha esse vídeo Que eu perdi só chegar ali Antes eu tinha perdido só um pouquinho Antes que eu não tinha apenas começado Se vocês voltarem no vídeo Se vocês voltarem antes no vídeo Vejam quanto Quanto de energia que eu tinha lá E olha quanto de energia que eu tenho agora E esse filho da mãe Ele cai ainda Mano Ele não quer pular certo Não, não vai dar certo Não, era só ter descido Puro, não era pra ter ficado ali Ele é da mãe Que raiva que dá isso, cara E não tem como pular ali, ó Não tem como mudar de poder assim do nada Olha É impossível chegar ali Não tem como eu colocar um 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 Magnetic Bean aqui Pular E Trocar por coisa O que eu também pegar ali Ele não troca O poder Quando o outro Tá ainda em uso Agora vamos prevenir Eu Não tinha como Não, agora é sério Agora eu fui Eu acho que era iniciar o negócio Puta merda, mano Meu Deus do céu, mano O vídeo vai ficando por aqui O vídeo vai ficando por aqui Olha, eu cheguei a desligar aqui o negócio O vídeo vai ficando por aqui, pessoal Se gostar dessa porcaria, filho do demônio Deixa um like Comenta que a partida Se inscreve no canal Se não for de ver Pessoal Se vocês querem Me dicas de vídeos legais Sobre o Mega Man Passe no canal do Fênixão Não tem que ver que tem isso Que estão te